Ah Okay, thank you for the follow. Alright, and um, I guess we can get started, we can get started. Alright, so basically, um, okay, so basically we're gonna build a V-Rite today, and none other than this model, so I'm gonna upgrade from this model to, uh, okay, so we're gonna do this. Alright, okay, nice. I guess. Okay, so it's gonna take a while. Alright, so. Oh. Oh my god, shut up, you're home. Okay, sorry, that's not my keyboard. I cannot, I cannot. Wait, okay, where's the noise suppression on this? Noise suppression, noise suppression, eeeeee, eeeeee, there you go, okay. Alright. No. Okay. Alright, then. I think this should do it. Uh, does it, does it do it? Oh, is my mouth not moving? Why is my mouth not moving? Why is my mouth not moving? Why is my mouth not moving? I think that's good. Alright, okay. Where is my mouth not moving? Where is my mouth not moving? Okay, so I think we should, I think that's okay. I should, I should do it, right? Okay. It's not okay. It's not okay. Oh my god, my boobos. The boobos. The boobos. Okay. No, 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 no. Yes, okay. Alright. Yay. Okay, so we're gonna build a Vroid today and yes, Vroid. I'm gonna be a VTuber. Okay, so my, that one doesn't work and it is, it is, it is annoying. Betul. Okay, so I cannot do anything and so, just gonna build a thing that we're gonna, we're gonna be angry because yes, yes. Oh, I forgot how I programmed this. Um, oh, that bling was weird. Okay. That was so, so weird. Okay, so, okay, alright. Cannot do anything. I didn't tutup that. Oh, no. Okay. Alright. Welcome to Dion's Vroid. Alright. Okay, so, so now, so now, so now, I, uh, I'm gonna do a, I won't be right. We're gonna, we're gonna exploit, 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 uh, uh, what was I thinking? Okay, so now, so now, you know, my background is, uh, my background is, my background is, my background is, my background is this. Okay. Um, we put on default, eh? Okay. Alright. Okay. I think this works. I, I think it does works. Uh, okay. So, I'm not gonna concern myself with things. Okay. Okay. So, I got some inspiration, and after learning some things on YouTube, I have decided to proceed on with changing my whole thing. Okay. So, first of all, I want to take out, I prefer to remove all the clothes first, because, first of all, it looks better. Uh, second of all, it looks better. Okay. So, my eyes. Yeah, go for the normal, like, normal. I don't go for the chibi ones, like, Moe Chan. Okay. Moe Chan. Okay, so, we're gonna do this. Just, like, downwards. No, maybe upwards. No, maybe downwards. Maybe upwards. No, I think this works better. No, 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 no. No, I am too weak. Okay. So, this one, this one, this one does better. Okay. Then, we're gonna lower this. We're gonna put it. Maybe not so done, like, so, maybe, maybe a bit, maybe more nice-looking, all right? So, I'm gonna do this. I'm gonna take the eyebrow from. No, that one look ugly. That one look like, what? Wait. No, that one look like Nina. So, this, because that looks much more normal. And then, do, 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 do. I think we're gonna close it in. Close it in to look better. I think it looks better, by the way. Uh, no. Okay, so, we're gonna- Okay, so, we're gonna- Not gonna concern so much on the face, I think, because I think that's bad. Okay, so, uh, okay. I'm gonna widen. Or maybe it should be- I think it looks like it's a normal human face. Would that be? I want it smaller. Okay, so. Ooh, skinny. Okay, not so low. Don't so round. Maybe we go a bit lower. Okay, and then I take position. Okay, so, my expression, right? I'm gonna- For my neutral, I think it looks- This is my neutral, right? There's something else, I guess. Uh, Now, for the mouth, we just- No, 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 no rotate. Mouth, I think we just do a bit of a smiling character. Yeah, yeah, yeah. Okay, then for the fun, I think the fun, we can- Why- Why that one look like stalker? Okay, then for the fun, I guess, just for the eyes, we make both closing. Thank you! Both close! And then, for the mouth, we eat, we- New skin chat, new skin chat, new skin chat. If you want to see, I'm smiling. Now, happy? Okay, maybe, maybe a bit of a- Yeah, right? Wait, how am I smiling? Uh, how am I smiling? That's a stupid dumb question. Wait, who's recording? Who's recording? Okay, so, I did my plan. Oh, okay, okay. Wait, I remember. Okay. Okay, so, for the smiley face, limit, right? Okay, so, the smiley. Not so much, I'm happy. But then again, I'm gonna just overload this stuff. Not so much. But, those positives from those ones. There are some things to be silent. What? Was it surprised? Or maybe it's then? Não, era E A, E, I, O, A Não, era narrower Oh, sim, era Ivox Era Ivox Beata angry, I guess Oi, go, go, go Go there I'm gonna, oh, wait I'm She doesn't look like fun She doesn't look like she's having fun Nud6, Nud6 Um... Talvez um pouco mais... Não foi tão amplo... Foi um pouco mais amplo... Mas um pouco mais amplo... Depois um pouco de E... Talvez um pouco mais amplo... Não, não foi um O... Eu... 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 Você ajuda... Eu... Eu... Entra a ver... Esp�iras... Ok, então vamos lá, vamos encontrar algumas imagens, referências Não se esqueça de citar Ok, não vai, você vê como bonito Poki Min é? Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok So, 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 so I guess I can E Not, not the left, not the left Yeah, she's seen everything, she's seen everything Ok Maybe a bit more of a surprise I don't know No! no! You're supposed to block, you're supposed to block But the ice, the ice is a bit weird That's a bit weird Não, deve ser humilhante 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 Oh, ok, aí você vai Yo! Por que? Por que? Eu quero isso para você Meu bem Meu bem Ok, aí você vai Eles devem ter uma opção onde eles colocam Um... 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 Ok, so... Um... Ok, aqui, então Vamos continuar porque eu tenho... Ok, então Vamos fazer o ok Vamos fazer o ok Porque... Quick! Ok. She doesn't look sad. Ok. Then we can do... A lot of sets. A lot of angry. No. A few sets. A lot of angry. He's sleeping. He's sleeping. He's sleeping. He's sleeping. Subset. 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 Ok. Then... Close. Close eye. No. Maybe close eye help me. Close eye. Don't. 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 Ok. Then this way... She looks a bit better. Ok. So then we'll do... No! 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 We'll do a bit of the anime inspired kind of thing. And then... We'll do a bit of the anime inspired kind of thing. We'll put it at default. Maybe wideness now. Maybe a bit of the... E. 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 The YP. The YP. The YP. The YP. The YP. I'm serving. I'm serving. I'm serving. I'm serving. Maybe... It should be a bit of sad. Less. Lot of sad. Damn... I can't put tears. That's... That's a... That's a... That's a... A disabled likey. A disabled likey. Então, eu vou fazer o olho e depois... E aí, eu vou fazer o olho e depois... Eu vou fazer o olho, não, eu vou fazer o olho. Então, se você gostar de certo, então o bairro deve ser um pouco Ok, terminado Então, então, vamos fazer o... Ok, então, vamos fazer o... Ok, então, vamos fazer o que eu acho que eu vou fazer o que eu vou fazer eu acho onde eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho não, não. não tem encontrar nada, não tem nada. não, ele é um ace, ele não tem para usar ele, ele é um ace. e então eu acho que eu acho que é um ace, Então, com a Joy, nós podemos começar a colocar isso. Ok, ela é um pouco feliz, então o olhos... Eu acho que a Joy vai ser um... A Surpresa, certo? A Surpresa vai fazer isso mais exagerado. Então, ela é... Ela é inventei um pouco como a Surpresa. Porque há muitos tipos de surpresa. Então, nós vamos abrir a White Bee. Então, nós vamos tentar escutar a Ivies. Não rod! Não rod! Não rod! Não rod! Ok, isso deve ser suficiente. Então, talvez ela seja... Não rod! Não rod! Não rod! Não rod! Não rod! Ok, então... Ok, a Blink... Eww! O que tipo de surpresa isso? O que tipo de surpresa isso? É bom! Ok, a Blink White... A Blink Right! Ah! Eu nunca die! Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Então, a Blink Left... Cante! Eu acho que... Porque o que tipo de surpresa é que é muito ruim. A... E... I... O... Ok, agora... A Down for a textura, né? Ok, agora... A Down for a textura, né? Ok, agora eu vou adjuzir a textura da mouth. Ok, agora eu vou adjuzir a textura da mouth. Ok, eu acho que... Como Ctrl Z e isso erasas o erro. Mas, ok, então o que eu quero fazer... Ok... O que eu quero fazer? Esse layer vai ser elevado. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Entendido, não tem que fazer isso. Talvez ele... Tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Ficou, é o que está em seguida. Ok, então está em seguida. Ficou, ele não está em seguida. Ficou, não está em seguida. Está funcionando? Não está funcionando? Ok. 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 Parece que está conectado da esta gente. Está funcionando? Capacopfas? Ok. I won't change that at all, since... I don't want to touch it. I do not want to touch it. Let me drink. Awesome. Ok. Ok. Eiffelie! Stay here. Ok. E aí, eu vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso. Não vai! Ok, não vai. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso um pouco... Um pouco mais... Porque... Porque... Oh, isso é um pouco. Obrigado. O que é isso é? O que é? Ok, eu vou fazer isso. É um pouco mais. Tchau, isso. O que é? Eu quase me peguei! Ok, eu acho que eu vou fazer o cara, né? Eu acho que eu não vou fazer o ombro. Eu não vou fazer o ombro. Não, não vou fazer ombro. Ok, então eu vou fazer o ombro. 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 Ok, eu vou fazer ombro. Vou fazer o ombro. Agora vai fazer ombro. Né, eu vou fazer ombro. Eu vou fazer ombro em gigante. Eu gostaria que eu gostaria. Então, eu quero pegar ombro. Eu vou fazer ombro. E virul a pontinha. Eu vou fazer ombro. Eu vou fazer ombro em gigante. Vou fazer ombro a pontinha. Ombro a pontinha. Ok, então para a highlight, eu vou fazer um pouco mais tarde, ok, então para a outline, e como eu vou fazer a linha online, eu posso pensar sobre isso. Então, basicamente, nós temos que fazer isso. Então, então, nós podemos fazer isso. Ou GG, né? Ok, então, basicamente, eu vou fazer a parte da parte. A parte da parte. Então, vamos lá. 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 Vou colocar o teto da mira, porque eu quero os dois lados Quando você foi colocado o teto da mira, vai Você vê? Não é muito tempo, porque eu acho que é muito tempo Na verdade, se é muito tempo, eu não posso usar Então eu posso usar isso E aí, vamos usar o Plutum Possession. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Aqui está um pouco mais de papel. Aqui está um pouco mais de papel. Eu só realize que é um pouco mais de papel. Não, não, não. Minha, você ainda está fechando. Just realize how purple ish this is. Oh wait, está so purple ish ah. Purple ish. Purple ish-ish. Ok, nice. Ok, turn for the shade color. I think this one can, but we'll make it a bit darker. Ok, there you go. Ok, turn for the green. Person in! Person in! Ok, is it on? I mean, you're on, ok then, that might. We can always put this. Oh my gosh Yo! Get up! Eu acho que eu vou dar um pouco Forcê-out! Forcê-out! Então eu vou fazer isso Porque eu acho que eu acho que eu vou fazer isso Vou fazer isso Então eu não vou fazer muito Porque... Eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso Ok, então eu posso re-adjust Então... Então eu vou fazer isso Ok... Ou talvez eu quero agora Ok, então eu vou fazer isso Ok, então eu vou fazer isso 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 Um... Não vou fazer isso Então eu vou fazer isso Hum... O que eu realmente quero é o... Eu acho que isso é ok, então eu vou só ir com isso. Oh, legal! Ok, legal! Eu acho que isso é para mim agora. Ok, mas o problema é que esse aqui... é só um pouco mais. Boa, 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 boa! Eu posso testar mais? Então eu vou testar mais. Mas eu não gosto de ver como é... É realmente... Não gosto, não gosto. Não gosto, não gosto. Então eu vou testar mais. Então eu vou testar mais. Mas eu vou testar mais. Não, eu acho que eu vou testar mais. Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Es porque eu acho que ele pode testar. Segura. Turpa, eu fiz slightly стало mais fácil! Não, não, não não, não! Não, 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 não. Ok, como eu fiz aqui. Ok, wee, pois,ários,inhos. Es bem. Olha os meus cabos, é desafiado que eu não adizes. Está madeira mais simples. Ah, eu acho que eu nos tento, topo. Eu acho que estação de상 contra. Ok, eu só quero centralizar isso. Ok, isso deve ser bom. Então, isso deve ser bom. Ok. Não, não, não. Não, não, não. Não, ok. Espera, eu vou mudar a animação. Vou fazer ação. Ok, eu vou fazer isso. Mas eu acho que a parte pode ser um pouco mais. O que eu faço? Espera, o que eu faço? Ok, isso deve ser outro. Ok, eu estou desculpando. Ok, eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Estou desculpando tudo. Eu estou tentando desculpando tudo. Estou preocupando tudo tudo. Não é que eu fosse. Ok, então eu vou fazer mais. Estou desculpando tudo. Estou desculpando tudo. E a... Pelaça de River. O que é esse Sofias? He dodge! He dodge! He dodge! Ok, então... Maybe he's a face. Maybe he's a face. Maybe he's a face counter. Yes. Ok. E aí, eu vou colocar aqui, 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 aqui. E aí, ela vai registrar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. a skin color just photos the skin color okay so and then what we're gonna do is that we're gonna reach freehand blue bases which will be in blue pieces okay then we're gonna take the brush we're gonna okay so i guess it's a bit weird it's much more better than i thought it would look like okay so what are we gonna do is we're gonna take this we're gonna thicken it a bit thicken it we're gonna flatten it all up flatten it all up it's gonna flatten it all up no i think i think right oh sorry that was my bad i think we should make this sorry 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 then we're gonna add i'm under pressure so we're gonna add more so when we're going to mix we're going to take this check 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 we're going into the check why is there still this oh dig 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 look at 2d okay so 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 you're lucky though you're lucky right so we're gonna take Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ehh Ok, vai ser muito mais Ok, então vamos levantar isso Não levantar isso Mas levantar isso Então vamos esconder a parte Você vê o meu ponto Você vê o meu ponto Você vê o meu ponto Ok Isso é verdade Vamos ver Vamos ver se eu cover isso O que é que eu vou fazer Oh, ok, eu vou levantar isso Mas vamos retouchar Vamos retouchar isso Hum? Vamos retouchar isso Mas vamos tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Sim Stop Você pode Você vem Você vai Você vai Você vai Você vai E aí, se você quiser! Ok... Ok, ok. Seguh, seguh, seguh. Wait, wait. Não sei se você quiser. Tô, 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 tô. É um pouco de descanso. E aí, você deixa e eu descanso. E aí, se você quiser. Ok, vamos adicionar outro subcode. Então, vamos adicionar um pouco. Agora vamos adicionar um pouco. Agora vamos adicionar um pouco. E aí, está tudo em mim. Ok, vamos adicionar um pouco mais. Ok, eu acho que podemos adicionar um pouco mais. Um pouco mais. Vamos fazer um pouco mais. Ok, então vamos adicionar um pouco mais. Ok, então vamos adicionar um pouco mais. Um pouco mais mais. Não! Não! Vamos lá. Ok, então é uma coisa que eu vou usar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você está no solo do que? Você está no solo do que? Você está no solo do que? eeeem ok é ok Ah ah ok wait O que é que é que é? Não é muito. Ok. O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? Eu vou fazer isso aqui. Eu não posso realmente falar, porque... Fuzzy Bird Game. Fuzzy Bird Game. Microsoft, sim. 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 mas é apenas um gás chefe que me deixa falar e isso é muito engraçado como... Ai... Ah... 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 Ok, não. Ok, mas... Ando'piando é algo que eu preciso desaérate mas ... Ahh... Ah... Destareou FP ok, mas é totalmente estranho de forma Bu Ahora, é mesmo que eubart, é mesmo? É mesmo leverket, é mesmo gensa arras aquí acquired no have never never survived no there's something wrong with this i can't gonna pin to point pin it out to่ se point it out no 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 it only it only this will this work if i have at custody wait where does in modeled Então eu vou fazer o que é que é o que é que é o que é que é? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, então tudo deve ser feita, depois? Ok, então eu vou fazer o que é o que é o que é que é? Oh, é o que é? hoje se eu se vou se eu se eu se eu chato a resources se você se eu te Eu queria ir photoshopar com você hoje, mas não é. Hoje não é photoshopar. Hoje é VR. Tem muitas coisas que estão acontecendo aqui. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Ok, ok. O que você vai ver? Ok, se eu for isso... Vai ser muito bem. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Oh, oh. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Está bem? Estou bem? Oh, eu lembro o que eu preciso. Mas que assim? As a coisa precisou esferir ele? Não, bila há 2 das olhos! Nossa! 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 O meu coração membro um explore. Mas ai de novo eu, meus telescope tem cuidado. Oh my god, there you go, there you go, it's fixed. Sup, welcome to Catastrophe with Dayan. With Dayan, alright. Okay, so basically this is... This is not our intent. This shit, wait. You guys didn't see that. Nah, you guys didn't see that. Okay, so basically, what I needed to do was... Was just... Was just... Was just this, wasn't it? Was just this, wasn't it? Wasn't it? All I had to do was that, wasn't it? So I can just... Oh my god, it was bad. So I can just do that. Then read. Maybe I should just delete everything and restart. Watch all my heart not go to... No, that one is nice. That's nice, okay. Okay, so basically what we're gonna do is we're gonna add a free hand group. Then I can talk. What is this? Why isn't my favorite talking? Talk? Talk! Okay, wait. So basically what we're gonna do is we're gonna do the first layer. Yo. Okay, we're gonna add a free hand group. We're gonna draw. What's that? What's that? Ok, isso parece que é Ultraman, não me importe, ele só parece que é Ultraman. Ok, agora vamos adicionar a três hands... Oh, eles conseguem, eles conseguem! Então, essa vez, vamos jogar no topo. Então, vamos colocar aqui. Oh, eu não consegui abrir. Ok, isso faz sentido. Então, essa vez só vai aqui. Ok, eu acho que é ótimo. Vamos retouchar isso depois, e depois vamos adicionar a três hands. E depois, vamos adicionar a três hands. Rek 3 hands, é mesmo que é apenas Rek 3 hands, o setor vai vir. Ok, é sempre me importe como tem um grande forehead aqui. Como que tem um grande forehead aqui? Go back, go back, go back! Para cobrar o seu forehead, nós vamos... uh we're gonna widen here and then we're gonna we're gonna do this we're gonna do this we're gonna do this that's a little bit thick we're gonna do a straight strand here that's a little bit thick we're gonna do a straight strand here we're just gonna do a straight strand all right never mind okay so we're gonna clean this up gonna point this and then we're gonna flatten this Flatten this and then we're gonna make it thicker, I guess. Thank you, Kofi. Thank you for the compliment. No, 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 no. I don't think... I think for that, right? We'll make it... For us to wipe. Yeah. We need a view. Why the... Okay, so we need to cover this up, basically. Basically, we need to cover this up. This one also we need to cover up, so... So we're gonna straighten this. This one, on the other hand, we can simply converge this. Aha, you see this word I learned in like... In class, it's called converge. So we're gonna converge... Converge. Okay, we're gonna do the same for this. We're gonna cover this up. I know we can like... I can like... I can like... Cover this. But... But I'm just gonna like... Okay, so basically... This one also we... Ah! Mm! Okay, so basically we're just gonna insert this. In-insert. In-in-in-in-insert. In-in-insert. In-in-insert. It looks okay. Uh, I guess we can blend this in. This one, on the other hand, I wanna... No, this one can keep. This one, I just need to make it a bit thicker. This up! I wanna make it a bit thicker. Because thick is better. Being thick is better. Vote Dian for... For president, alright? Because being thick is better. I will implement thickness into every school. I don't know what I'm saying. Okay, so basically... I think a bit wider can do it. A bit wider will be better. In... This one... We can do a bit of the dead end. That's dead. Okay, there you go. This one also, I think, can go a bit dead. So we kind of cover it up. But we go a bit like that. Okay. Then we need to add another straight trend. Because having a lot of straight hair is normal in our daily life. So don't be... Don't be worried that you have straight hair. Every time you tie your hair. Ass! Neeneneeneene. Okay, we're gonna loot that. Then we're gonna hide it. Let me try to hide it. Neeneneene. See, this is how you actually hide hair. Okay. That's too much. Then we can just converge this. Why do I keep saying converge? This is so weird. Why do I keep saying converge? Nice! Neeneneene. I'm going. But I think this one should be a bit more thinner. In my opinion. Yeah, I think it should be a bit more thinner. Okay, so... Should be a bit thinner. Because it's a straight hair. Straight hair don't... Stray hair naturally don't... Keep doing this. Keep going, keep going. This one... This one I can retouch it. And then we'll make it a little more... A little more weakly. I can't ace. I can't ace. Okay, but I want to make it shorter. Because straight hair don't actually become that long. Oh, gg. Don't mind, don't mind, don't mind. Don't mind, everything. Ah, we're going to just do this. We're going to... Straight. Okay, that you don't. That's a natural straight hair, right? Okay. I think everything's covered already. Don't need to do that much. Okay. Wait, don't mind, don't mind. Everybody, stay close. Stay close. Okay, so now we're going to get on to the misty one. We're going to get on to misty stare. So basically, we're going to do this. We're going to shorten it, right? We're going to just shorten everything. What am I using? For what? I want to use it. Well, no. 3D animation. This is not 3D animation. Yeah, this is quite easy. Okay, so we're going to just convert... I need a better view. Sorry. No pressure, no pressure, no pressure. Okay. We're just going to... We're going to extend this, all right? We're going to extend this. Then we're going to... So the thing I learned is that I shouldn't be afraid when the... When the whole web gets distorts. So like, that's a good thing. You shouldn't be afraid when the web distorts. Because first of all, web distortion is good. Especially if you like, want to make things. But the problem is, when you kind of distort, it gets more confusing. So you can kind of see that there's this weird kind of... Weird kind of bone web. So basically, what you're going to do is... You're going to need to, like, decrease this. So basically, I'm doing the top hair. Like, white top hair. You see this? All right. So we're going to do the top hair. We're going to do two layers. We're just going to do two sets. You're going to do two thick strands. So basically, one. Then basically, two. All right. That should be it. Ew. What's that? Okay, never mind. That is... That is weird. Okay, so we're going to... We're going to do this. We're going to do one. We're going to do two. Never mind. Okay, so when we're touching this, we're going to point it out. Yeah. Oh, man. See, this is the thing about, like, distortion. You can't really see. You can't really see, like... You can't see what you're doing. So basically, it's why it's weird to see things. Okay. No, it's not weird to see things. It's just weird. Distortion. It's okay, guys. Distortion is cool. GG. Okay, I guess... Wait. Group photo. Group photo, group photo, group photo, group photo. Okay, that should be put in now. So I'm gonna... Awesome. Okay, so I guess the thickness should be thicker. Now we can... Get on, get on, get on. Make this thick. So for the adults, so we'll make this thick. Okay, ready? Ready, ready? As you can see, mine is a bit tilted, so that's okay. Then, so we're gonna... So we're gonna add a freehand group. So... I'm gonna adjust this lower. Ready? Three. Oh my god. Stop it. How dare you say this thick does more. I'll make this thick bigger. I'll get on to that, okay? The thick... The thick... The thick can be bigger later. Okay, wait. Does this... There's this thing that I want to import? Uh, I can't remember why it's in. So... So basically, it's this. No, it's not... It's not that. Uh... Rejoin, rejoin! Wait, 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 wait. Rejoin, rejoin, rejoin! So basically, it's the... Long cold. We haven't taken a photo. Rejoin, rejoin. Um... I do wanna import something. So wait, hold on. Rejoin. Let's go to the texture. I wanna import something. Let's see if I can do this. Yeah, who's nothing? Yeah, yeah, who's nothing? Everybody, you got it! Shh! I forgot. They won't let me add. Wait, who's nothing? Okay, wait. That's too much. Uh, we're gonna press the import button. Then we're gonna... Ew, 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 ew. My face, my face. Who was nothing? My face, my face. Okay, I can't remember where it is. Where's my downloads? Yo, Peanut! MVP! Peanut! 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 I don't know why this works. Peanut and Matt... Is this what... ...ganna? One time... It's a bit weird. Oh, no, wait, 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 wait... Okay, wait, wait... Wait, 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 this is the wrong one. Okay, wait, hold on. What's it? What's it? Why? Não lembro o que é. É um... É um... É um futebol? É um futebol, certo? Ok, para a roupa, tem um futebol e depois... É um futebol É um futebol, certo? Então, quando você vai para a textura... Se você vai para a textura... Se você vai para a textura... Eu quero tentar algo... Uh... Hold on, guys. Bear with me. Yogi is cool. Why does it lag? That's the most concerning me. Yeah, I'm making a jersey after this. Yes, 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 yes! Yes! What is it lag? Stop, 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 stop! Move this side, move this side, move this side. Move this side, move this side. It just lags, wait. Yo, where's Peanut? Peanut, get in you! What did I... What did I... What did I download? Wait, I kind of forgot what I downloaded. Um, futebol. See, we have Michael face memory. Ok, so... Was it... A shirt? Yes! It was a t-shirt, right? Yeah, I think it was a t-shirt. So the texture would be... Uh, purple eyes. Yeah, yeah! I'm not a fan of purple though. I would do purple... I might do a purple eyes, like, on the next stream, I guess. Like... I don't know... Maybe, maybe purple eyes? I can't remember... Get it! Get it! I can't remember... I can't remember... What is it? Wait, let me just check the website. So basically, why do I have Pokemon? Peanut, get in you! Peanut, get in you! So we just go to boof. Peanut, get in real quickly! Peanut, get in you! Boof.pm, basically it's where I get... I download my things. Yeah! So basically, you can find a lot of downloadable... And there's some price range to this. So some of the things that you want to download, you need to, like, pay... Wait, I'll crop them in. I'll crop them in. Oh, this is cute. This is really cute. This is really cute. Okay, ready, ready? Ready? But let's say... Okay, so we type in Feroid. Who's folding something? Why did I type 3 Ceroid? Feroid. And then you get, like, a list of, like, things, yeah. So basically, let's say I wanna... Let's find something cute. Let's say I want... Wait, wait, another one, another one! Do a pose! Why so serious? Do a pose! Do a pose! Do a pose! Maybe I want... Oi! Do a pose! Do a pose! Do a pose! Maybe I want... Yes! Go! Yo! Do a pose is here! Do a pose! Maybe I want this, okay? So basically, we're just gonna download this. Do a pose! Do a pose! Do a pose! Ready! Get in! Get in! Get in! She's liking! Okay! Okay, ready? So we're gonna do this. And then we're just gonna read what it is. If you want moreatura, самом set of three points. Okay, ready? So we're gonna do this, and then we're just gonna read what color. So it's basically, for one piece. Ah, corre, um peixe Ok, olha, olha One Three One Two This is the one piece, né? Wait, wait, stand on the line Put on the section Then what you're gonna do is that You go to the import Filter, filter, filter And then you import No, behind me And then you do this And then you open I thought it was supposed to work I can't remember how it's supposed to work E aí você vai! E aí você vai! Eu tenho agora uma maide! Você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar! Então, você não precisa fazer todo o trabalho, você só precisa fazer isso. I am agora uma maide. Eu tenho uma maide. Maide, 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 maide. Eu, Levi, você está muito perto! Então, você tem alguns de vocês que você pode download no bov.pm. Então, você pode ver a sua maide. Agora, você pode ver a minha maide. Você ready? Ok. Ok. Então, basicamente... Wait. Back to the... Back to the... Ok. So... I can't remember. You know what? Everybody just face there, face there, face there, face there. Oh, yeah. So, basicamente... Line up this side. Line up! Yeah! No! Resign! Resign! Ok. Então, we're just gonna stretch this one. On the line! Oh, my God! Let's stretch this out. We're gonna... We're gonna... We're gonna cover this. Because... I don't know how it looks. Ready? 3... Oh! Die! 1... 2... 3... We're gonna... Make it thicker. No way! Let's go! Let's go! We're gonna make it... Thick. Thicker. Ticker is better. Wait! 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 Let me do results! Let me do results! Let me do results! Ok Isso extraita e isso extraita Eww, ele parece uma maide É uma maide É uma maide? É uma maide? Eu estou vindo! Choo! Por que sua nome é Maide? Eu sou uma sonic V... Wait Me... Ah, ok. Ok, vamos lá Vamos selecionar isso e então vamos fazer a tickle Então basicamente... Agora temos uma misty like O que é o set? 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 O set 1? O set 1? O set 1? O set 1? O que é o set? Ok, vamos lá Bem lá, vamos lá Não é assim que quer tipo o meu aqui Então vamos ver Ok, eu vou mostrarguas I vou mostrarmos Coady em cima Fique em cima Você pode poder interpretar Igaz O lado para far do aparelho Então vamos ver Então o depth da, você pode também Entra com o pibênico Mas eu acho que tem a limitação, então eu vou colocar isso. Vou colocar isso. Ok. Então eu vou colocar os pecos. Vamos fazer todos os pecos. Fala, eu vou colocar as minhas. Vamos, eu vou colocar as minhas. Vou colocar as minhas. Tique-me. 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 Fique-me. E a minha-me-me. Então para a ponto de controle, melhormit isso, Vou colocar as minhas. Jog. Ah, eu ainda não goto esse botão. Ok, então, basicamente, vamos só cortar esse botão. Vamos só cortar esse botão, então vamos colocar esse botão. Eu, 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 press a video, eu sou que você está gravando. Ok, isso também. Ok, isso também. Isso também não é assim. Mas nós precisamos fazer isso. Sim, sim. Ok, isso também. Ok, isso também. Ok, então, para isso também, vamos fazer isso. Ok, pronto. Mas... Ok, então, para o último, vamos colocar um botão. Vamos colocar um botão. Vamos colocar um botão. Vamos colocar um botão. Um botão. Vamos colocar o botão. também Vou ad voltar! Vou colocar um pequeno E então Ok, vamos paraameda Aí ai 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 café 1 zu 3 2 zu 3 2 zu 3 1 zu 3 E2 2 zu 3 Eu acho que é um que vai ser atento. Eu não não consigo conseguir atento. Não consigo! Sim! Ok. Vamos só não conseguir atento. Como eu ouviu dinheiro? Wait, I think we're doing this. I think I need to like, increase this. Wait, it's just weird now. Um... It's just weird. Um... Okay, I guess that should be... I guess one more strand would be nice. Okay, we're just gonna add a tinier strand. Just gonna add a tinier strand. Okay, so we're gonna... Eat Uber Eats. Eat Uber Eats and your powerhouse. Okay, right, we're gonna cover this. That's the thickness. Oh, okay. Okay. Yeah, I know that. She's good. She's really good. Okay, so that would be... That would be the one. Okay. And we'll try to increase you. No, but she scores, man. She scores. No, but she scores. She scores! I feel like this is... this is too wide. But at the same time, if it's wider, it's better, right? Yeah. Maybe another strand would help it. Um... So I'm gonna do it specifically... Shift this. It's gonna be nasty. Shift this. Shift this. Shift this. Shift this. Shift this. And we're gonna... Shift this. And we're gonna... What we can do is that we're gonna... Dunk this a little time. So then we're gonna... Wait, cool. Your future boyfriend plays me too. I think we'll make it wider. Let's... 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 We'll... We shall make it wider. No! Because wider is better. Um... In my opinion. Okay. I'm going to... I'm going to... Yeah, yeah. I'm... I'm going to... Okay, guys. I'm going to... Let me show you my... Let me give you a tool of... Yeah, that's all that. Yeah, yeah. Okay, wait. Let me just select this. There's something wrong with this that I can't just pinpoint on. And it's weird. I want my first link match. It's like, it's weird. It's worse than this. No, no. Unh... Limit break is time. Uh... Okay. Limit break is time. Limit break is time. And then we're just gonna increase. Unh... 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 Okay. And then we're just gonna... Unh... 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 E aí Eu vou fazer um pouco Espera, deixa eu fazer um pouco É um pouco estranho Mas... Um pouco... E aí E aí E aí Ok, agora vamos para o bone O bone é uma das coisas mais divertidas Uma das coisas mais divertidas, em meu opinião Então, basicamente, o que nós vamos fazer Então, o que temos que fazer? Agora vamos fazer isso Vamos usar uma bone. E aí Quem vai fazer as bone? E aí Vamos fazer isso Aqui é um 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 um. Um 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 um... Isso é um 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 Ok, vamos fazer isso E aí Eu sei que acho que é muito legal Ok, vamos pegar isso e agora vamos fazer um fã-bio A gente vai criar um fã-bio, ok? Ok, então vamos pegar isso e vamos gerar um fã-bio Ok, vamos fazer isso, vamos pegar um pouco mais E aí essa é a fave lá ok então vamos voltar a peça 2 não, 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 não... não, não... ok, essa é a fave ok, então aqui vamos voltar vamos fazer o que ele agarrou Eu, Scream? 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 This one, we're also gonna make it 5. 6 of us? Scream? 6 of us? 6 of us? Oh, yeah. This one, we're gonna make 2. 2, 2, 3, 4 ones. I'm fine, I'm fine. Ok, 4 times. I like how that one is just like... Can you lighten the place up? Snipe, lighten the place up. It's the main of a VTuber. Ok, wait. I guess 2 would be enough, and then this one... It's only 6 of us. 3, I guess. I guess that should be enough. Ok, we'll try the camera extension. Ok, so when you wanna check the thing, you're just gonna camera, right? You're gonna camera, why is it loading? Ok, so basically, what you're gonna do is we're gonna check for its poses. Then we're gonna see where that is. Huh? What? Ok, you may not be able to see clearly, but um... Oh my god, do you wanna see my sister's room? Do you wanna see my sister's room? So this is where walking comes in, and so it's just like, you're just walking, alright? So the bone groove is kinda weird, because somehow... Somehow it's just weird. I can't point it out. I can't point it out in a way. But... But I need to like... I think it's the gravity of this. Umm... It's the gravity of this. Oh yeah, she's a VTuber and a Twitch streamer. That's just... I... Yeah, I think... I think there's something weird about it. I can't pinpoint it out. But there's... There's like... There's like something weird. But... Okay, okay. I guess... I guess if we say sliding... Wait, he can slide? What? 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 Why is she laughing like that? Why is she laughing like that? Okay. But do I wanna stick with this? Or do I wanna... Stick with something else? Let me see if I wanna stick with something else. Um... Okay. Maybe... I wanna stick with another... Chloe. Like... Maybe I don't want this. Maybe I wanna... Maybe I want something else. Okay. So... That's where like... This comes in. This is like... A lifesaver. Okay. This is a lifesaver. This is a lifesaver. Alright. Okay. So like... If you're... Not artistic like me... You can just go to Vroid... Uh... Or both without BM. That's... That's where you've... A lot of things. And... One of my favourite... Uh... Vtubes recently... Is our Grandma Witch. So basically you come here... And our Grandma Witch sells things. There's like... A lot of things that she sells. Like... 800 Yen. Like just the... Choregon Medusa. She creates things... And then she sells. Which is... I think it's reasonable. 800 Yen. Um... She does have like... Those free ones. Like as you can see... There's their... Great skirt hoodie. And then there's your... There's a lot of things. But... Some of the things that she doesn't have... Is not free. So... Okay. So we're gonna... We're gonna do... Free ride again. Free ride. And then we're gonna... We're gonna... We're gonna... We're gonna... Go to this! We're gonna... Buy... We're gonna... Some free... Oh yeah. Okay. So there's a price set. So you just put it here. Now it makes me think. But since it's in Japanese... There's a way to translate this. There's a way to translate this. There's a way to translate this. And... Is that a way to work? I don't like... Monica? I monitoring exactly ... My monitor isrozぎ right. Hahaha. Okay wait. I actually find... I... I don't want to stay as a maid forever. So I'm gonna change... No, no flex here. I'm gonna change. What I'm gonna do is I'm gonna... New Leaf! maybe i don't need to have a video you know i wanna wear i wanna vtube wear what do i wanna wear what do i wanna wear maybe what do i wanna wear Ok, então basicamente, quando... Maybe... Is that something futuristic that I can't... Wait, I need to translate this. I can't see. Ok, so there's the idol costume, then the idol costume. Wait, please import the texture with a long coat, send away color, long coat... Oh, right, ok. So basically... I think it's this one. Ok, so basically we download this and then... He does say that we need to... We need to... We need to... We need to... We need to translate this. Okay, he got broken started. I'm so sorry. Ok, then we'll go to a long... Long coat and high neck, right? Is that the one he says? 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 Some of the things... No, but I can't... I can't... I can't... Ok, so basically... Ok, so basically... We're gonna press import and then... I think that's why he says long coat, right? We stand away here with a large neck. So basically... We're gonna do this and then we're gonna go to the texture... Wait, can we... After we go to the texture, right? So the texture... Ah! Ok, the texture... The texture... Why can I... No! Don't make it crash. Ok. Ok, so basically... We're gonna press import and then... Mine is just slagy and it's bad and... See, the reason I like VTubing is because... It's because... It's because... You won't get to see what... What I'm doing. Ah! Ok, bye-bye! Alright. Why... Why you never do your schoolwork, huh? Why you never do? Schoolwork is important. That's like... That's like the number one thing. You'll scream? Scream? So you better do your schoolwork. And I better get to my CCAs. So as soon as I'm done with this, I'm gonna go to my CCAs. Ok, so... I think... I think... Thing... Thing with you. Where's the volume? Volume 2 here. Yeah, yeah, yeah. Every game, same lineup, right? Oh, wait. He does... He does show... He does... He does show like... A helping guide. Ok, so basically... 2.4? No! To the same game... Pressure this. But it's all in like... Why do we get it full away? So basically this is... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 7, 8. Wait, who's gonna join? Who's gonna join? 1, 9, 10, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wait. Let me ask if someone... No, but we want the main lineup. Because... He won. Wait, but it's okay, it's okay, it's okay. Let's see... I don't think I can play also. We do need a shot to sleep. Okay. Silent main check, Silent main check. Let me be Hanzo. Oh! Damn! Maybe it was half-sweet. No, it wasn't half-sweet. It was... It was... It was a universal spares. It was shot. No, no, then. Stand up. Wait. Who got banned? Who got banned? Yo, why you got banned? I like him! I like him! Why you banned him? Maybe it was Hynek. Okay, so it's 5.35. And I promised myself to do an hour stream. So it's already been an hour... 19 minutes after an hour. So I got to do some sleep work. And so... Yes. All right. Thank you so much for joining me on this stream. I think I will stream up to this. Alright? Okay, bye-bye. Bye! Bye!